Estamos aqui com o vereador Valdemir Dias, líder da oposição aqui na Câmara. Valdemir hoje, nos programas de rádio, pela manhã, disse que o novo vereador Rui Acorda. Valdemir Rui Acorda aqui na Câmara? Existe essa expressão, uma expressão infeliz, inclusive, de falar que Rui Acorda. Primeiro que a mesa ainda está sendo discutida, negociada, com os 21 vereadores. Há um entendimento de uma mesa mista. Obviamente, numa mesa mista, o próprio nome já diz mista, há vereadores de oposição e há vereadores de situação. Então, não existe Rui Acorda nem de um lado nem de outro, porque é uma chamada mesa mista. Outro lado, não pode personificar ou o vereador A ou B da oposição ou da situação que vai para a mesa, porque ali é uma conjuntura, é uma discussão entre os partidos. Se for eu ou outro vereador do PT ou vereadora do nosso parcheio que for para a mesa, é um consenso que os quatro vereadores da nossa bancada, bem como da bancada de oposição e dos 21 vereadores como um todo. Então, assim, a discussão ainda está em pleno vigor em relação à mesa. E se nós tivermos que ir à mesa, que vá eu ou outros vereadores, isso não é Rui Acorda, isso é a chamada mesa mista, como sempre foi feito aqui na Câmara Municipal. O Pedro já define o lado? É com o Hermínio, com o Luciano ou com o Chiquistelo PT? O PT ainda está, os quatro vereadores do PT ainda estão discutindo, nós ainda estamos discutindo hoje os temas de reuniões para fechar a composição de mesa. E nós, já é pacificado isso, nós queremos sim uma mesa mista, como sempre foi aqui, na Câmara Municipal, uma composição de mesa mista composto de vereadores de posição, vereadores da situação. O Valdemir quer sentar na mesa? Não, isso não é uma decisão minha, isso é uma decisão de um grupo. Se for eu, o grupo que vai escolher, se for outra pessoa, nós vamos escolher o melhor para a composição da nossa mesa.